Qual a sua peça jeans favorita? Aquela que não pode faltar no seu armário. Diariamente a gente acaba tendo peças jeans, sendo a calça, um short, uma jaqueta, mas a gente tem visto várias peças em jeans, sejam saias, blusas, regatas, vestidos, que trazem uma mensagem de bastante casualidade para os nossos jeans. Junto com essa leva dos tons pastel, dos listados, o jeans também faz parte do que a gente vai ver muito nesse verão que está chegando aí com tudo. Como a gente vai usar peças jeans de uma maneira diferente? Bom, o que eu sempre digo é que uma camisa jeans é um ótimo investimento, para você usar ela com calças coloridas, calças de alfaiataria, com couro, ela sempre vai dar um ar de mais jovialidade no seu look. A camisa jeans pode virar uma terceira peça, com uma regata em baixa como eu estou agora, ela faz às vezes de uma jaqueta, e é uma peça super maleável, diferente das calças, que a gente acaba investindo com mais facilidade, mais comuns no nosso armário. Posso misturar dois jeans diferentes? A gente tem visto até peças vindo com misturas de várias lavagens diferentes. Então sim, gente, misturar lavagens diferentes, para trazer um visual mais interessante, com texturas também diferentes, ficam super bonitas. A pergunta que eu faço é, isso combina com você, combina com o teu estilo? Isso que é importante da gente pensar. E como eu faço para usar peças jeans como saia, vestido, que tipo de lavagem eu compro? A lavagem vai falar muito o quanto essa peça vai ser mais casual ou menos. Se você trabalha em lugares mais formais, acaba investindo muito mais nas peças lisas e de jeans mais escuros. E o quanto mais lavagem, mais casual esse jeans vai ser. E aí, qual a sua aposta de jeans para esse verão?